Oh man... Qual Pierre, Zé? Pierre é do Tia, pá! Que Deus está agulado, ok! Pierre, meu! Ou, se você preferir, posso mandar o catálogo para a sua casa. Esta gaja é maluca, meu! Pierre! Ah! Zé, experimentem tentar que a vossa namorada na cama te chame... Chame a Patrícia e tentem-lhe chamar a Diana para ver se ela gosta. Esta macana estava a chamar de Pierre! What the fuck!